Viste o que ele te disse? O que é? Eu lá te amo. Obrigado, carinha. Obrigado, mamãe. É o que Costinha vai cantar para mim. Vamos ao ver. Dicado a ti, Costinha, em palco. Nós também te amamos, Costinha. Costinha! A minha vida sem ti já não faz sentido Porque se da tua falta, meu amor Eu não sei o que fazer, eu estou perdido Eu não sei o que fazer com tanta dor As paredes do meu quarto sabem que tudo se for E à noite o meu corpo me chama Quando eu te transformo, tu dizes de depois Já tens o tempo de eu morar na tua casa Mas eu te amo e vou voltar até o fim Te amo, quero te ver perto de mim Te amo, bate bem forte o coração Eu te amo com força e paixão Mas eu te amo e vou voltar até o fim Te amo, quero te ver perto de mim Te amo, bate bem forte o coração Eu te amo com força e paixão Já dormi com muitos roupos, outras loucas, eu deixei Acredita se quiseres, não senti nada Mas eu te amo com muitos roupos, outras loucas Mas eu te amo e vou voltar até o fim Te amo, quero te ver perto de mim Te amo, bate bem forte o coração Eu te amo com força e paixão Mas eu te amo e vou voltar até o fim Te amo, quero te ver perto de mim Te amo, bate bem forte o coração Eu te amo, bate bem forte o coração Mas eu te amo e vou voltar até o fim Te amo, quero te ver perto de mim Te amo, bate bem forte o coração Eu te amo, bate bem forte o coração Eu te amo com força e paixão Muito obrigada ao Costinha Por esta mensagem tão boa Eu te amo, eu te amo Devo dizer isto mais vezes Aquele que nós realmente amamos Eu te amo